Tchum, tá, tá, tchum, tá, tchum, tá, tchum, tá, tchum, tá, tchum, tá. Pessoal da produção que tomou um pouquinho de susto, não tava esperando começar desse jeito, mas comecei do jeito que eu achava que tinha que começar, não tô nem aí. Pô, ó, se tu chegou aqui agora, meu nome é Alan Rodrigues, pessoa de Química, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre funções orgânicas, galera. Bom, vocês acabaram de vir de uma aula de Química Ambiental, tinha bastante coisa importante, cara, mas eu tinha que falar com vocês, e tenho que falar com vocês, sobre funções orgânicas. Mas, antes de mais nada, eu tenho um recado importante, que eu sempre vou falar, e vou falar sempre, tá? Ó, na descrição aqui do vídeo, a gente tem um link maravilhoso pra baixar aquele e-book. Gente, de graça, até a injeção na testa não, a injeção na testa não é de graça não. Caraca, dói, né? Já tomou? Já. Mentira, também não. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu tive vontade, tá? Então, baixa aqui embaixo, baixa aqui embaixo, que ficou bonitinho. Baixa aqui um no link, né? Aquele e-book maravilhoso, gostosinho, uhul, pra você fazer questão, gente. É o que cai, vai. Beleza? Show? Então, vamos lá, galera. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre funções orgânicas. Deixa eu te contar um segredo, galera. Agora, quando a gente tem na prova do Enem uma questão de orgânica, eu vou te fornecer uma dica, de novo, em todas as aulas eu quebrei protocolo. Eu vou fornecer uma dica pra você, de graça. Quando você for pegar lá, nas 45 questões de ciência da natureza, quando você for pegar as questões pra resolver, tenta identificar as questões química orgânica que são facilmente identificáveis. Quando você pega a questão de química orgânica, múltipla escolha, eu te garanto uma parada. Essa questão é possível ser resolvida com um tempo bastante curto, tá, gente? E aí, galera, como você corre contra o tempo durante a prova, fazer as questões de orgânica, cara, de verdade, você vai gastar muito menos tempo do que, às vezes, uma questão de conta. Então, tenta correr atrás dela, essa é a minha dica pra vocês, nessa minha última aulinha. Beleza? Então, galera, meu objetivo aqui com vocês é falar um pouquinho sobre cada uma das funções orgânicas e qual é o seu grupo funcional. Muitas pessoas vão se questionar e vão pensar assim, professor, o que é grupo funcional? Ó, o grupo funcional, galera, ele é o pedacinho da cadeia, o pedacinho do composto orgânico, que vai identificar pra gente uma função, tá? Beleza? Eu listei aqui vários, gente, isso aqui é muito precioso, tá? O que tá no quadro, isso aqui é muito precioso. Vem que vem pra eu tentar te mostrar aqui algumas coisas, vamos lá. Primeira função que eu botei aqui pra vocês, o hidrocarboneto, tá? Eu já até entrei numa discussão muito grande na graduação se o hidrocarboneto é ou não é uma função orgânica, mas como nos livros didáticos ele é considerado uma função, coloquei aqui pra vocês. Bom, pra ser um hidrocarboneto, tem que ser uma cadeia carbônica que apresente somente hidrogênio e carbono. Se por acaso aparecer algum outro elemento lá, sei lá, um oxigênio, um nitrogênio, um cloro, não importa, deixa de ser hidrocarboneto. A função hidrocarboneto é aquela que, se for hidrocarboneto, só é hidrocarboneto, não é mais nada. Não é álcool, não é nada. Só é hidrocarboneto. Então, se você pegou uma cadeia que só tem hidrogênio e carbono, isso daqui vai ser um hidrocarboneto. Fechou? Mole, gente, mole. Reconhecimento de função, ó. Cara, eu sei que são muitas, tá, gente? Mas eu te garanto uma parada. Só um corte aqui rapidinho. Galera, eu sei que são muitas funções, eu sei disso. Mas quando é múltipla escolha, você pode, cara, olhar pras opções e tentar lembrar. O que é isso mesmo? O que é aquilo mesmo? Aí fica muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Catou, olhou, bateu, olho X, acabou o ponto final, passa pra próxima. É isso, vamos lá. Vamos pro álcool. Gente do céu. Álcool é muito conhecido, não é? Olha só, toma aquele Guaravita, né? Olha só que beleza. Não pode. Vamos passar no vestibular primeiro. Olha só, quando a gente fala sobre o álcool, o álcool não é só o álcool que o pessoal consome, o álcool que o pessoal bota lá no carro, no posto de gasolina. Enfim, álcool, gente, é uma função orgânica. São vários compostos diferentes. Onde, pra você reconhecer essa função, você tem que ter esse grupo funcional, que é a hidroxila. Mas calma, porque pra ser um álcool, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um carbono saturado, um carbono que só tem ligação simples. Fechou? Ficou fácil, não ficou? Vamos na próxima? Opa, enol. Quando a gente fala de enol, é o mesmo grupo funcional, é a mesma hidroxila, só que agora ela tá ligada a um carbono com insaturação, um carbono com uma dupla. Muita gente confunde os dois. Você não vai confundir, não, porque tu é boladão. Ou boladona, tanto faz. Só depende de você. É nóis? Vem que vem. Ó, o fenol vai ter o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila, só que agora a hidroxila tá ligada a um enel aromático. Dica importante. Vou te contar. Vou quebrar protocolo, gente. Ah, mas... Não, eu quero mais coisa. Gente, você sabia que a função fenol é uma função ácida? Sério? Papo reto. Se você pegar o fenol e jogar na água, o pH fica abaixo de 7. Cara, eu já vi numa prova. Aí, na moral, eu vou arriscar aqui. Se aparecer no Enem, eu vou ser o único professor de vestibular que vai falar sobre isso. Eu te garanto, no Brasil inteiro... Ó, tem um nome que o pessoal dá pra fenol, que é ácido fênico. Se botar nas opções, se for a resposta, a galera não vai acertar. Menos vocês que estão aqui fazendo parte dessa aula. Maravicherry. Beleza? Então, OH ligado ao aromático, fenol. Vem que vem. Função éter. Pô, muita gente usava éter em novela pra apagar a pessoa como anestésico. Hoje em dia, o pessoal parou de usar o éter como anestésico porque ele pode gerar alguns problemas de saúde, né? Mas é claro, antigamente, se você não tinha outro anestésico, o único jeito era jogar éter na cara da pessoa pra pessoa não sentir dor, né? Em alguma operação, enfim, não é. Mas o éter, você vai ter o oxigênio como um heteroátomo. Fica fácil. O oxigênio como um heteroátomo. Éter... Ah, ficou fácil, guti-guti, não ficou? Ó, o oxigênio vai estar entre carbonos, necessariamente. Perfeito? Show? Cuidado, por quê? Nenhum desses dois carbonos pode ser C dupla O. Porque se algum desses dois carbonos for C dupla O, já vai mudar a função orgânica. Ficou fácil? Segue o baile? Vamos que vamos. Cetona, nossa próxima função. Percebeu que daqui até aqui... Até aqui... Todas as funções apresentam oxigênio? Por isso que são chamadas funções oxigenadas. Ficou fácil, né? Vamos pra cetona. Gente, cetona, olha só. Antigamente, o pessoal usava muito a cetona como removedor de esmalte, especificamente a acetona, o nome comercial. E o nome oficial dela era propanona. E aí você tinha três carbonos e um C dupla O no meio. Perfeito? Pra ser uma cetona, o C dupla O tem que necessariamente estar entre dois carbonos. Só uma dica. Esse grupo funcional é chamado de carbonila. A gente diz que na cetona você tem que ter uma carbonila secundária. Porque esse carbono tem que estar ligado a dois outros, então ele tem que ser um carbono secundário. Ficou fácil? Show? Por que eu falei que antigamente o pessoal usava... Galera da produção, olha aí, uma dica importante, hein? Hoje em dia, em muitas farmácias, não se usa mais a acetona convencional. Por mais que você chegue na farmácia e fale assim, me vê a acetona, o cara vai lá e te traz um removedor de esmalte. A formulação foi alterada porque as pessoas estavam utilizando a acetona, né? Isso aqui é a acetona como uma função, mas a acetona especificamente é com três carbonos. A acetona pra produção de droga, gente. Pesado, né? Pô, isso é sinistro, cara, sinistro. E aí, o governo teve que mandar parar de colocar a acetona, né? A propanona pra vender nas prateleiras. E agora é outra formulação, mas você continua comprando como removedor de esmalte. Fechou? Maneiro, né? Agora, mesmo grupo funcional que é acetona, aldeído. Foi? Olha o aldeído aqui. É o mesmo C dupla O. A diferença é que o C dupla O agora tá na ponta. Essa carbonila, agora pra gente, é uma carbonila terminal. Ai, professor, que Deus o tenha. Né? Não, é não. Carbonila terminal porque ela aponta. É uma carbonila num carbono primário. Em alguns lugares o cara pode chamar de aldoxila esse grupo funcional. Show? Dica importante, galera. Dica importante pra você. Às vezes o cara escreve esse grupo funcional como sendo CHO. E aí a escrita fica CHO, né? Se você vê um CHO na cadeia, sabe que aquilo ali é um aldeído. Beleza, galera? Show de bola? Tranquilinho, né? Bonitinho, bonitinho. Mesmo grupo funcional, só mudou a posição, mudou a função orgânica. Toma bastante cuidado com isso. Beleza? Bom, próxima função orgânica, ácido carboxílico. Aqui é só reconhecimento, gente. Coisa fina, coisa fina. Reconhecimento de ácido carboxílico. O grupo funcional é a carboxila, que é esse grupo daqui, C-dupla-OH. Mas preste atenção, por que o nome é carboxila? O nome é carboxila porque você vai ter o C-dupla-O, que é a carbonila. Você vai ter o OH, que é a hidroxila, junto os dois nomes. Carbonila com hidroxila. Juntou, formou a carboxila, dá o nome ácido carboxílico. Foi? Galera, essa daqui, dica importante. Assim como o álcool, é uma das funções mais importantes em relação aos vestibulares. Quase sempre aparece. Como é que o Enem pode pegar um gancho, por exemplo, dentro dos ácidos carboxílicos? Você pode lembrar de uma aula de biologia, onde as pessoas falam sobre ácido graxo. Já estou falando isso? Ácido graxo. Ácido graxo é um ácido carboxílico com a cadeia longa. Beleza? Você tem lá, geralmente, mais do que 10 carbonos, mas normalmente o pessoal pega lá 18, 20, 22 carbonos. Você vai ter os ácidos graxos. Tem um ácido graxo muito conhecido que o pessoal vendia aí na televisão. É o ômega 3. Por sinal, gente, você pode comprar no meu... Estou brincando, não pode comprar no lugar nenhum. Estou usando. Ômega 3. Ômega 3, gente, ele é, cara, muito útil para N coisas. E o ômega 3, ele é um ácido graxo. E ele é dado... O nome ômega 3 é dado porque, como o ômega é a última letra do alfabeto grego, ele faz alusão à última letra do alfabeto grego com ômega como sendo o último carbono daquele ácido graxo. Imagina que você pegue um ácido graxo, por exemplo, com 20 carbonos. O último carbono vai ser o ácido... Ih, vai ser o carbono ômega. Se ligou na parada? E aí, quando ele fala ômega 3, é porque você contando do final para o início da cadeia, no terceiro carbono você vai ter a primeira dupla. Sabia que não existe só ômega 3? Tem ômega 6, tem ômega 9, tem vários ômegas na vida. Pelo menos esses três são os que eu conheço. Belezinha? Maneiro, o ácido graxo faz sentido. Tem mais coisa com ácido carboxílico, como aminoácido na biologia, mas calma que depois eu te conto quando eu for falar de amina. Tá? Vamos seguir o baile. Ó, função éster, galera. Muitos dos flavorizantes, dos aromatizantes, eles são ésteres. Aqueles sabores artificiais, vocês devem conhecer, eles todos são ésteres, cara. Sério mesmo. Papo reto. Por exemplo, você comprou lá um chiclete cujo sabor é, sei lá, uva. Tu acha que o cara vai lá e bota uva lá dentro? Claro que não, cara. Ele vai lá, ele sintetiza em laboratório um éster que vai dar o aroma, o sabor de uva. Cara, às vezes eu tenho a sensação, galera, de que botaram um sabor artificial de uva na nossa cabeça, falaram que era uva, porque não tem gosto de uva, cara. Sério. Sério, se você comer um... quase que eu falo uma marca aqui que não pode falar. Se você comer um chiclete de morango, não tem gosto de morango. É gosto de que falaram que era morango quando era criança. Sério, isso tudo, gente, é éster. É tudo, tudo artificial. Cara, quando eu era criança, vou divulgar uma história aqui, quando eu era criança, gente, gente do céu, quando eu era tico-tico, né, eu ia falar pequeno, mas eu sou pequeno já até hoje, né, mas quando eu era menor, eu queria muito comer uma fruta que eu gostava muito. Eu gostava muito nas balas, nos chicletes, que era o tutti-frutti. Aí eu pedia, vó, você não consegue plantar uma tutti-fruteira não, que eu acho bonzão. E aí eu fui fazer a faculdade de química e eu descobri que aquilo ali não existe, né, gente? Mal sabiam eles que eu era câncer. E eu sou dramático. Sacará! Não pode falar essa palavra, porque é uma palavra de baixo calão, vamos seguir o baile. Como é que é o éster? O éster tem esse grupo funcional. C dupla O, O, aqui tem que ser carbono, tá, tico-tico? Foi? Tô vermelho, não tô? Por quê? Porque eu fiquei com vergonha. Sou câncer. Olha só, aqui é carbono, fechou? Então aqui tem que ser C dupla O, O, e aqui é carbono. Beleza? Nossa, chegamos na metade do quadro, eu tenho uma coisa importante pra contar pra vocês. Uma coisinha importante. Sabe o que que é? Professor, já sei. É pra curtir, é pra compartilhar e é pra comentar. Já tô ligado. Já até fiz. Então não precisa falar mais nada, né? É nóis. Se você não fez... Cara, se você não fez, é... Quando você for mandar uma mensagem pra sua namorada, pro seu namorado, cuidado, tá? Ai, professor, para com isso! Na hora de atravessar a rua, se você não curtiu, compartilhou e comentou, olha pros dois lados. Tá brincando. Não, vai acontecer nada contigo, não. Às vezes tem a galera que fica meio assim, né? Ai, olha ele, olha ele. Olha pra cá. Vamos lá. Vamos passar pro outro lado. Mudei de lado. Mudei de lado. Ó, pra cá. Sal orgânico, também uma função derivada de ácido carboxílico, assim como o éster. Perfeito? C dupla O, ó, perfeito? Esse grupo daqui é o carboxilato, igual a esse grupo daqui. A diferença é que no lugar do carbono, agora você vai ter um cátion. Pode ser um metal ou pode ser o amônio. Galera, sal orgânico aparece em várias circunstâncias na nossa vida. Uma delas, que é a mais importante, na minha opinião, pelo menos pro vestibular, é o sabão, né? O sabão, ele vai ter esse grupo funcional. O sabão, ele é derivado de ácido graxo. Uma cadeia carbônica longa, muito apolar, e uma parte, né? Uma parte aqui, iônica, muito polar, gera uma molécula anfifílica, tanto hidrofílica quanto hidrofóbica. Ó, Enem. Você sempre fala de sabão. Sempre fala de sabão. Tá? Vamos seguir o baile. Anidrido quase não aparece, mas eu vou te contar. O anidrido, o grupo funcional é C dupla O, ó, C dupla O, muito utilizado em químico orgânico como solvente. Perfeito? Segue o baile. Agora, funções nitrogenadas. Amina, 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 amina... Olha aqui, amina, tu conhece, né? Olha a amina. Conhece a amina? Pesou outro dia? É? Olha aqui. Não, gente, no vestibular, amina é outra coisa. Amina é o nitrogênio, né? Faz três ligações. E aqui, Xuxu, olha só. Um, pelo menos uma dessas ligações tem que ser carbono pra ser necessariamente uma amina. Tá legal? Agora, cuidado. A amida é muito parecida. A única diferença é que você coloca o C dupla O, tá? Preso direto ao nitrogênio. Então, a diferença, gente, é muito sutil. Percebe que tem um Dzinho aqui? O D não parece o O? Não, pessoal, D é D, O, é O. Então, dane-se, não tem macete nenhum. Olha pra cá. Deixa eu te contar um negócio, galera. Outra coisa importante que pode contextualizar e aparecer no Enem. Ó, se liga na parada. Existe, galera, na biologia, os tais dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles apresentam o ácido carboxílico junto com o grupo amino. E o grupo amino é o grupo NH2. Quando você tem o grupo de ácido carboxílico numa cadeia e, na mesma cadeia, você tem o grupo NH2 preso à cadeia, você vai ter o aminoácido. Perfeito? Ó, vou fazer até uma jogada que eu sei que daqui a pouco vai ter negócio de aula de engenharia genética com a Dzinha. Eu tô ligado nisso, eu tô ligado. Galera, quando você fala sobre DNA, sobre RNA, que você tem lá as bases nitrogenadas, as bases nitrogenadas, elas apresentam o nitrogênio. E aí, claro, depende de como o nitrogênio tá naquela base nitrogenada, para você ter lá a função orgânica. Mas só um gancho para que vocês entendam que isso daqui pode estar relacionado, sim, com biologia. Fica ligado, gente. Lembra que as questões de química e de biologia e de física do Enem são todas interdisciplinares. Fechou? Segue o baile, galera. Olha só. Nitrocomposto. Bum! What? Pois é. Os nitrocompostos são compostos cujo grupo funcional é o NO2 e eles são explosivos. Você deve conhecer, por exemplo, o trinitrotolueno. Ué, pega só as primeiras letras. Trinitrotolueno. O que é isso? TNT Energy Drink. Ah, pessoal, é negócio de energético? Não, TNT de explosivo, tá, gente? TNT de explosivo tem esse grupo. Show? A nitroglicerina, enfim, tem vários exemplos. Show? Nitrila, a fórmula, o grupo funcional, na verdade, apresenta o CN. Existe a isonitrila, que é o NC, ao contrário aqui, mas pouco relevante também. E aqui as funções halogenadas. O aleto de alquila, você vai ter um halogênio preso na cadeia, podendo ser ele flúor, cloro, o bromo e o iodo, e o aleto de acila, aquele halogênio está preso ao C dupla O. Beleza, galera? Foi o que foi? Bom, deixa eu te contar aqui um segredinho. Contar um segredinho. Isso daqui, essa aula, é uma aula sobre reconhecimento de funções orgânicas. Ah, pessoal, e o lance de nomenclatura? Dá nome para cada um deles. Eu sei que isso cai. Bom, se você quiser saber um pouquinho sobre a nomenclatura desses caras... Tcharam! Ah, focou em mim, hein? Focou em mim, hein? Ah, se você quiser saber mais sobre isso, tá? Nomenclatura, principalmente, você aprender as regras de nomenclatura. E aí, galera, na plataforma Descomplica, gente, a gente tem tudo. Sério, a gente já tem tudo e aí está tendo aula ao vivo de tudo também, gente. O que você quiser está lá dentro, cara. É sério. Eu costumo dizer, eu falei nos outros vídeos, vou falar de novo, que quer saber a credibilidade de uma empresa? Quer saber a credibilidade de algum lugar? Pergunta para uma outra pessoa. Não fica procurando coisa, vendo coisa para lá. Pergunta para alguém. Pergunta se alguém já usou. Cara, eu confio tanto nisso aqui, sério, eu confio tanto nisso aqui, que eu boto isso à prova. Eu falo assim, mano, procura qualquer pessoa. Já usou? Gostou? E aí? Se você vê que a galera não gostou, beleza, tudo bem, faz parte. Mas é sério, galera, a gente tem muito conteúdo de qualidade. Muito conteúdo de qualidade. Perfeito? Show? Vamos voltar para a gente terminar? Tcharam! Galerinha, galerinha. Essa aqui foi a nossa aula maravilhosa de reconhecimento de funções orgânicas. Eu vou fazer... Aqui no Descomplica, a gente copia com print, né? Porque durante a aula o cara fica lá focadão, e aí vocês copiam com print. Eu vou sair um pouquinho do quadro, vocês vão dar um print, e depois eu volto. Tá bom? Vai lá. Ó, print, tchiquiti, eu odeio tchiquiti, eu sempre vou registrar isso para as pessoas não fazerem, e eu acabo fazendo. Mas faz parte, tá? Bom, gente, acabou. Acabou, mas acabou para mim, né? Porque continua. Daqui a pouquinho o Oda vai dar aula para vocês sobre engenharia genética, gente. Aí, parada maneira, muito frequente também no vestibular. E é isso, galera. De fato, eu estou muito feliz de ter feito parte para esse grande projeto, tá? Eu estou muito, 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 muito feliz, e eu espero que eu esteja impactando na vida de muita gente, né? E conseguindo, pelo menos de forma pequenininha, né? Fazer com que as pessoas sejam aprovadas no vestibular, para que as pessoas consigam mudar de vida, para que as pessoas consigam galgar degraus maiores, e é isso, galera. Tá? Valeu? Então, eu vou terminar aqui, como eu termino as minhas aulas presenciais, e minhas aulas ao vivo, tá? Eu vou falar uma frase. Junta o dedinho comigo, vai. Que o amor e a bondade sejam por nós distribuídos sempre em abundância. Um beijo no coração de todos. Até uma próxima aula, se a parte só permitir. Fui.